Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje você sair de um lado, fala de todos, e eu estou aqui, e temos clubes, nós torcemos sim, mas a frente que a gente entre nessa comunicação, como crônica, como exprensa esportiva, o lado torcedor fica de escanteio, sai. Isso é inevitável, agora quando o cara chega e diz, ei, sou tuna, ei, não tenho time para ser, mentira. É mentira, isso é mentira. Isso eu concordo. Ah, isso está sendo mentiroso mesmo. Isso eu concordo, porque tu tem um clube, eu acho feio o cara vir com o microfone e torcer. Isso sim, torcer. Mas trabalho é imparcial, trabalho é bom. E se não tem motivo para falar e ficar procurando picuíne em cima disso, do que já passou, do que já aconteceu, vai só tomar resposta como o Smith falou. Eu queria até aproveitar a ocasião para falar, porque ontem nós postamos a narração do gol do Remo, e muita gente no Instagram lá da RS Live Esportes, que a gente cola sempre em collab com os nossos perfis parceiros, amigos, futebol paraense, fute-PA, Parazão Oficial, enfim. Não mandou para o meu, hein? Tem que mandar para o meu também. É verdade, eu esqueci. Me desculpa. Como assim? Collab, collab, collab. Eu esqueci. Aí, alguns torcedores falaram, mas quem permitiu eles entrarem no Baenão? Quem deixou eles entrarem? Ah, eles são da Mucoura, eles são do outro lado. Gente, é preciso separar muito bem as coisas. Antes de qualquer coisa, eu sou um jornalista, estou ali trabalhando, estou ali em busca do meu sonho, do meu projeto, assim como tantos outros que também estão nesse processo. David, na mesma coisa também. E uma coisa que eu queria falar, e acima de qualquer situação, a gente tem as nossas preferências clubísticas, sim. Isso é normal. Até porque aqui ninguém vai ser hipócrita e nem falso de ficar mentindo para vocês que estão aí do outro lado, que a gente, ah, nós não temos time. Nós somos tuna. O cara que fala isso para vocês é mentiroso. É mentiroso. Só que, acima de tudo, eu defendo o meu estado. Eu defendo o futebol aqui do Pará. Tanto que, quando ocorrem situações e jogos em que os nossos times enfrentam os times de fora, como aconteceu no jogo entre Remo e Corinthians, por exemplo, que eu estava lá cobrindo, que foi uma festa incrível e que a gente enalteceu bastante isso. E você, torcedor do outro lado, reconhece isso. Os racionais, porque tem os imbecis que não reconhecem. Mas você que está aí do outro lado sabe reconhecer e sabe diferenciar isso. Eu passei nove anos da minha vida trabalhando no País Sanduco. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu sou muito grato à instituição, pela escola que ela me deu, pela formação que ela me deu. São algumas pessoas que eu quero bem longe de mim. E que, devido a algumas situações que aconteceram... Não agrego a nada, né? Não agrego a nada e a própria vida já tratou de dar a volta do anzol, né? Então nem preciso falar muita coisa sobre isso. Passei nove anos lá e, a partir do ano passado, como uma forma de voltar a fazer o que eu gostava e também como uma terapia, querendo ou não, eu criei o canal. E, eu não diria a ironia da vida, né? Mas um dos prazeres que o trabalho me deu foi justamente de uma das primeiras pessoas que eu conheci do meio foi o Smith. Que foi através de um vídeo que ele pegou do meu canal e que ele publicou no Instagram do Chaves Remista. Um amigo meu me mandou o link, ainda nem tinha Instagram do canal, estava começando ainda. E eu vi aquilo ali e falei, caramba, olha só onde eu estou chegando. E aí, desde então, nós criamos essa amizade muito bacana. E é isso. Eu estou aqui para estar valorizando o futebol do Pará. Eu sei que tem alguém que vai falar aí, ah, mas eu tosse para o País Sandro, não sei o quê. Cara, eu, sinceramente, eu já estou num nível que eu torço para as minhas equipes aqui do Pará. Porque quando a equipe... Se não tiver jogo, você não tem trabalho, né? Exatamente. Como é que, infelizmente, tem gente... E aí eu já vou abrir o bocão aqui para falar. Porque tem gente que torce contra, sim. Tem gente que torce contra. Tem gente que tumultua. Mas é daí mesmo. Tem gente que tumultua, tem gente que torce contra, tem gente que seca. Porque não quer ver o outro melhor, não quer ver o País Sandro melhor que o Remo e nem o Remo melhor que o País Sandro. Infelizmente, tem gente que é assim. Só que da gente aqui, dessa nova safra aqui, isso que incomoda essa galera é que a gente está jogando junto com todo mundo. Porque se o Remo vai lá e consegue o acesso para a Série B, é bom para mim. Porque se o Águia de Marabá e o Kametá esse ano conseguirem o acesso para a Série C, vai ser bom para mim também. Então é isso que vocês precisam entender. No mais, agradeço a pergunta, a oportunidade, porque eu já estava engasgado com isso, cara. Depois de tanto tempo de eu não falar, de eu querer brindar... É a primeira vez que você fala assim... É, porque a gente fica com receio, querendo ou não. Eu fico um pouco com receio, porque é o meu trabalho, é o meu nome, é a minha carreira. Mas acima de tudo... Tua credibilidade, né? Mas acima de tudo, o que eu fico muito feliz é que vários torcedores, tanto de Remo como de País Sandro, às vezes me param na rua para parabenizar pelo canal, para parabenizar pelo que eu faço, pelo conteúdo. E isso daí motiva ainda mais, vocês podem ter certeza disso. E eu não vou parar. Eu sei que tem gente que se incomoda... E torce contra. E torce contra. Mas eu não vou parar, não. Eu já enfrentei muita coisa nessa vida. E eu não vou deixar de enfrentar mais essa situação aí, para poder fazer o que eu amo. E assim, galera, a gente que trabalha com a internet, com conteúdo e tal... O Gabriel, mais do que ele nunca sabe, que ele trabalha numa rádio, talvez a mais tradicional aqui do Pará, que é a Marajuara. Muitos começaram na Marajuara, inclusive. Mas assim, a gente que grava para o YouTube, a gente que tem canal. E assim, claro, a gente não agrada todo mundo, a gente tem as pessoas que não gostam do nosso trabalho e tal. Eu respeito, tudo bem. Eu não obrigo ninguém a assistir. Eu não coloco meu celular e o notebook na cara de ninguém para assistir. Você assiste porque o YouTube te recomenda e você se interessa pelo conteúdo. Agora, o que eu fico feliz e, ao mesmo tempo, assustado, é com o abordamento da galera na rua. A galera para para tirar foto. Outro no Baianão de novo, entendeu? Eu não tinha tempo que eu não ia assim para torcer, porque eu estava indo para gravar conteúdo, né? Lá com a narração. Mas ontem eu fui para torcer e, pô, fiquei assim, feliz, mas, ao mesmo tempo, assustado com o número de pessoas que param para tirar foto, que conversam contigo, que respeitam o teu trabalho. Pô, eu concordei com a tua opinião aí. Olha, esse jogador acho que não vai render. Tu deu essa opinião assim, mas eu não concordo contigo. E vida que segue, entendeu? Acho que não pode deixar de existir o respeito. Inclusive, só lembrando, na época que o Ronaldo trabalhava na TV do Paysandu, eu cheguei a fazer meme com o Ronaldo. Na época de um repá lá, em que ele colocou lá, cadê os caras? Aí o Remo foi lá, fez o terceiro gol, o meme histórico. E nem por isso eu deixei de respeitar o trabalho do Ronaldo. Então, é isso, gente. Eu já fui um cara empolgado também como torcedor. Eu já fui muito clubista, já fui de chamar o rival de termos pejorativos, mas eu aprendi a respeitar e evoluiu o meu trabalho. Porque isso atrai respeito, credibilidade, né? E tu vai conseguir crescer na plataforma. Não tem como tu crescer sendo um FDP. Tu tem que crescer sendo um cara honesto, né? E graças a Deus, ao meu trabalho, eu tô aqui hoje numa mesa de podcast conversando com vocês, numa emissora. E falando pra vários públicos, né? Exatamente. A gente tem um canhão na nossa frente, que é a câmera e o microfone. Então, a gente tem que ter sempre essa responsabilidade. Eu, no estádio, eu me comporto como um torcedor. Eu falo palavrão, eu me estresso, eu fico feliz. Tomo cerveja, como meu lanche. Fica meio bêbado, mas tudo bem. Mando o dedo lá pras cabines de empresa Amarajoara, né? Bêbado! É o peixe. Isso é imprensa! Mas fora isso, né? Sou um torcedor. Por exemplo, a gente tá aqui na resenha, mas por trás tem uma operadora trabalhando. Sim. Fazendo o trabalho dela. Se ela fosse outra, chutasse o balde, fosse embora. Fosse embora, aí não daria certo. Exato. É o baby que nos abandonou. É verdade. O baby nos abandonou. É o baby que nos abandonou.